MÚSICA 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 Então vamos lá, aqui começando o nosso TBS, o engenheiro pode aumentar, pode aumentar. A primeira que eu vou chamar aqui do roteiro é ela, diretamente de lá, nossa estrangeira. A primeira que eu vou chamar aqui do roteiro é ela, diretamente de lá, nossa estrangeira. Hoje nós vamos lá, nós vamos lá, nossa estrangeira, então vamos lá, nossa estrangeira. E aí vamos lá, nossa estrangeira. Mas a pessoa antes de lá, nossa estrangeira, nós vamos lá, nossa estrangeira, ele vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos, vamos, ela é tirado Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A CIDADE NO BRASIL 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 Gente, pacotinho, enquanto a turma gostou, vocês estão gostando de ir ao meu senhor e choveu no baixo. Tá bom? Tá bom. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Legendary Quascha Quascha Legendary Quascha Legendary Quascha Legendary Quascha Legendary Quascha Legendary Quascha Legendary Quascha E aqui, aqui, aqui Boa, 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 boa Tchutu, tchutu, tchutu E aí, segura esse O ar é a gente pra mim Tava de palmas Que não tem a pele No, eu vou sair Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai